Prepara-te para 4 dias e 3 noites de pura adrenalina. A grande festa do desporto é de 27 a 30 de março na ilha de Tavira. A RTP não vai faltar. Estamos lá dia 28 a partir das 10 horas. Junta-te a nós. Inscreve-te em antena3.rtp.pt Tens de viver esta experiência, pelo menos uma vez na vida. Este programa é patrocinado por Sportzone.